Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo um bombom aberto de morango, a coisa mais deliciosa. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e fica aí até o final. Bom, aqui então eu já tenho 200 gramas de chocolate derretido. Eu derreti no micro-ondas mesmo de 30 em 30 segundos, tá? Pra gente não queimar o chocolate. Eu tô usando o chocolate da marca Arald, mas não precisa ser nobre, né? Pode ser a cobertura fracionada que também dá super certo. Então aqui a gente só tem o chocolate derretido, tá? O leite de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Agora nessa parte então, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Bom, meus amores, aqui a nossa ganache, ela já está prontinha. A gente só misturou o nosso chocolate derretido com o creme de leite, que tem que estar em temperatura ambiente. Senão o nosso ganache talha, tá bom? É bem importante isso. E aqui com a nossa ganache pronta, nós vamos levar pra geladeira, pra gelar, por enquanto que a gente faz a preparação do creme e o restante das preparações, tá? Do nosso bombom. Aqui nessa parte, meus amores, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu comprei uma caixinha de uva verde. Pode ser com ou sem semente, se for sem é ainda melhor. E eu vou cortar ela no meio. Você corta aí da preferência de vocês, né? Em pedacinho menorzinho, ou assim, grande. Não faz muita diferença, tá bom? Porque aqui ainda vai o nosso creme e o nosso ganache. Então, eu vou cortar todas essas uvas. O tamanho da minha travessa eu usei uma caixa certinho, tá? Então, vai aí da preferência de vocês, se vocês vão querer o bombom de vocês com mais uva ou com menos uva. Mas com bastante uva fica uma delícia. Então, meus amores, olha só, nossas uvas já estão cortadinhas, tudo certo. Como eu falei pra vocês, eu usei só uma caixinha mesmo e ficou com bastante uva do jeito que eu gosto. E olha só, eu deixei algumas inteiras também e não tem problema nenhum, isso é a gosto. Agora, eu vou estar utilizando esse chantilly da Amélia, mas você usa o que você tiver aí na sua casa ou o que você encontrar no mercado. Vou começar a bater esse chantilly. Tô utilizando essa batedeira que eu não estava acostumada, não conhecia, mas deu super certo. Só demorou um pouquinho a mais, porque eu tô acostumada a bater com a batedeira planetária aqui em casa, tá bom? Mas dá super certo e bater na mão também dá certo, tá bom? Bom, meus amores, aqui está nosso chantilly. Depois de alguns minutinhos ele tá no ponto perfeito, que é assim quando a gente vira e ele já não cai mais. Aqui nós já temos também um creme de brigadeiro branco, que já estava pronto. Então, eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo e qualquer dúvida, comente aqui que eu vou responder vocês. Nessa parte, eu peguei o nosso creme e o nosso chantilly pra misturar bem. Nessa parte você tem que misturar muito bem pra ficar tudo uniforme. E depois de tudo muito bem misturadinho, olha só como fica. Esse é o nosso chantilly já com o nosso creme de brigadeiro branco. Aí no vídeo parece que ficou meio branquinho, mas ele fica bem amarelinho, tá? Pela mistura dos dois. Agora com o nosso creme já pronto, nós vamos passar, né, pra nossa travessa, onde você vai tá fazendo o seu bombom aí. E cobre ele todinho, a parte das uvas, né, com esse nosso creme. E agora, pra finalizar, você pega novamente aquela ganache que nós fizemos lá no começo do vídeo e despeja tudo em cima, né, desse nosso creme, que ficou uma delícia, gente. E aí já tá prontinho. Essa então foi a sobremesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostam desse tipo de vídeo trazendo receita, deixe aqui nos comentários. Já deixa o seu like pra mim saber que vocês gostaram, tá bom? Eu agradeço o carinho de vocês, agradeço por terem ficado até aqui. E olha só como essa maravilha ficou por dentro. E olha só como essa maravilha ficou por dentro. E olha só como essa maravilha ficou por dentro. E olha só como essa maravilha ficou por dentro.